Boa tarde galera, barrigo do lado, neste momento aqui ó, fazendo uma grande transmissão, estou com um dos melhores cara que sabe fazer isque na Itapoca e Caipirinha, Caipirinha ó, Matheus isque ó, este cara se garante na Caipirinha não tem pra ninguém viu, é um professor, é um mestre das Caipirinha, Matheus ó, sucesso ó, o cara é sensacional papai não tem pra ninguém, é show papai, é show e nós estamos aqui na Toca da Raposa reunido ó, no clássico, na Toca da Raposa é show papai, tamo junto aqui ó, sucesso, na Toca da Raposa aqui ó, treinadorzão aqui, Alberto, vitorioso, o time dele ganhou o primeiro e segundo quadro não tem pra ninguém, 11 vitórias, 11 vitórias viu, é show, cuida, barrigo da oficial aqui ó, diretamente da Toca da Raposa papai não tem pra ninguém, cuida, é show